Bom dia, gente! Vou fazer uma make aqui bem rapidinha, só pra começar o dia, peguei um potinho, vou depostar aqui um pouquinho de base, bem pouquinho, um pouquinho de diluidor, pra ela não ficar tão pesada, vou usar esse daqui da Inglot, mas pode ser qualquer um, tá? Coloquei três gotinhas, eu vou misturar aqui, misturei, vou passar aqui no meu rosto, bem pouquinho mesmo que eu fiz, tá, gente? Eu não quero nada exagerado hoje. Isso aqui é um pincelzinho kabuki, tá? Passa nos olhos, e bem rápido aqui, tá? Dá pra tirar a cara de toba mesmo. Bom, já dei uma espalhadinha, agora a cabuxinha, vou dando o acabamento, bem rápido. Gente, é muito rápido mesmo. Aqui é só pra... Eu já tinha passado um creminho hidratante já, confesso, não passei protetor, mas... Tá certo. Não, não tá certo, Fernanda. Isso na direita, tem que passar protetor. Beleza. Agora eu vou passar um pozinho, banana. Isso daqui, defenda, tá? Só pra selar a pele. Bem suave também, nada de exagero. É só pro dia a dia mesmo. Gente, é bem rápido isso aqui, tá? Eu tô com a agenda aberta pra cursos de automaquiagem, mas não é tão rápido assim, tá? Tem mais detalhes, é só pra vocês terem uma noção de como é feito, tá? Mas aqui a gente tá fazendo muito rápido. O curso vai ser mais detalhado, vai ter todo um processo, tá bom? Agora eu vou fazer um contorninho bem básico. Minha paletinha aqui da... Ruby Kiss. Meu pincel! Pincel sem gás! Peraí, gente. Achei. Agora eu vou passar aqui só um pouquinho. Minha cara tá muito branca, então a gente não pode deixar muito... No curso vocês aprendem o contorno de acordo com o rosto de vocês, tá? Esse daqui é o meu tipo de rosto, então é esse tipo de contorno que eu faço pro meu rosto, tá bom? A luz lá atrás tá cortando, né? Mas beleza. Dá pra queixar um pouquinho. Bem suave, gente, porque dia a dia... Vocês vão aprender isso no curso também. Maquiagem dia, maquiagem noite. Agora eu vou passar um blush. Eu vou usar esse blush aqui. Da Ruby Rose. Gosto bastante. Bem suave mesmo, tá? Não vou passar nada no olho, porque eu não tô afim. Confessa! Peraí. Beleza, agora eu vou passar um rimeuzinho. Esse aqui é da Eudora, mas pode ser qualquer um. Eu não trouxe o meu da... Ai, gente, vou colocar aqui na frente. Ai, que beleza. Da Francine. Que tá em casa, porque senão eu esqueço aqui e aí eu não fico com nada em casa. Mas também não quero nada exagerado. Eu amo esse rimeu também. Olha como já fica fofó. Fofaio. Fofaio. Deixa um pouquinho embaixo. E as caretas, né? Para. Não vou rir, porque senão minha bochecha vai subir e vai borrar. Quem é bochechuda me entende. Bem pouquinho, tá, gente? Vou passar hoje e não vou passar exagerado, não. Bom. Agora vamos para o batom. Batom. Na verdade, eu não vou usar batom, né? Vou usar um lápis aqui. Comprei ele. No Chupi. No Chupi. É um lápis da Louisense. Esse daqui eu não sei. Não sei a cor que é, gente. Não tem cor. Ele é dois em um, ó. Mas eu vou usar esse aqui mais marronzinho. Nude, sei lá. Estão gostando muito de usar lápis, gente. Não borra. Muito bom. Fora que ele fica sequinho o dia inteiro na boca. Comece fazendo o contorno da boca, tá? Se vocês quiserem, vocês podem fazer na boca inteira, tá? Eu tô bem na vibe de fazer o contorno e dar uma esfumadinha pra baixo, assim, ó. Fica bem legal. É super rápido. Se eu não parar de falar, eu não vou passar nunca, né? Beleza. Passei o lápis. Arrindo com o dedo. Só pra dar uma... Mesmo. Um gloss. Da Avon. Eu amo esses gloss. Bem coisa de criança, mas não tô nem aí. Gente, isso aqui dura o dia inteiro. Tá? Ai, tá muito sol. Não tô mostrando direito ali atrás. Mas esse é meio que bem básico, bem rápido. Eu tô aqui, tá muito bom. "'Tenri' Tint''. Não tá muito bom.